A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E AS BASIL In 되� physician Are B andg They have том In given A CIDADE NO BRASIL Have a G A CIDADE NO BRASIL How first No nosso ensino ainda não fala diferente. Nos nossos ensino não e não e não. Já é muito difícil. Vemos, nos nossos homens, a riqueza não tem como não. Nos nossos homens, Nós nos homens no Lord de Deus. No fundo, Os homens brindem isso. Os homens, nos homens, nos homens, nos homens. que tinha que ficar. Osействos passar 현 em perfil. Eles feriam. Conviv a sentir os caras e farigando. São muito mu kids do caminho. E Jesussquare por cada lentilidade. Eu rapido! Mostra ça que a gente encontrou o huah e swah warm e dolor a saber. Os byres microcessemram. O físico é Horseman. Antes de fazer isso comigo, ší-mo� sabote de brilhas. Ae-ri-re-pio-i-ma-e, ua-ke-aa-e-wa, versac-imukkathure-wa-kure, upur-anu-u-zer-er, zer-h-er-wa-kure. Ko-a-wa-a-e, aipo-ni-koku-au-se-u-apuk-ma-ek-u-er-a-mo-a-e, aipo-ni-koku-au-tema-tar-er-re-en-o-star-era-u-san-ne-er-o-a-ke-u-apuk-ma-ek-u-er-a-mo-a-e. E isso é o pé 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 Que tuque? O que Deus quer? O vem nunca mais falar, então, eu entendi o que ele se keeping armour. Que tuque? O que é uma coisa? S Yahweh diz o que Deus e Deus. Vê mais um deslizar e mais. Vê mais um renas a falar, não sei se nós que não somos renas a falar, não sei se nós que somos renas a falar. Para nós, nós somos renas a falar, em que nós somos renas a falar. Jesus quer dizer que Deus esteja. Nós não sinto para nos ajudar de nós. Jesus quer dizer que Deus esteja. Jesus quer dizer que Deus esteja. Ele está dizendo que Deus esteja. e eu não pé a moza em que a área com a páreo usei a monguá vano pela e mucatuarero e nem co qual tupan remíriu de engromo é nos apó qualma é tupan e canhauro pia é tá é no era usar qualze em que herera esse tá é o maricó mito urra o arme rea esse e e eu não pé a monguáros e guano pé a eu a curi e catu uma é e apó raro nos apó qual a guerma ea eo no puneiro qual re rupi ruma ea mucatuarero e a eo e iu anu pé a erpiz em que reare qual pare o porano e heréu a curi o mucatu hererá eré ques urevé ma eere nem mucatuarero pe curi e eis o pé o a to panzei e imum eo haro mo rrona é e iu anu pé judeus anu iu anu iu a eo e pé e kama ea ea eo eo no zeruzaro kual e mucatuarero eré a eo ea eo ta é no kual qual a e a e o a e o rupi ron e me hei ve a eo se a el pi venus tu usei o pé o venus eo rio ano o E ou não vai lá. E o que você vai no pé? É. E é outro lado. E esse é o lado a gente. E o lado a gente. E esse é o lado a gente. Só os dois vai lá. Mas o outro vai lá. Mas ele vai lá. E ele vai lá. tudo aqui. Dizem que Deus nos abençoe. Jesus nesta deal, e nós dizemos que ele não nos trazemos de honra, para que Jesus se forneceria, mas ele não se fornece a ele, nos tivinhos. E para que Jesus esteja o matéreo, o queimamos самый somente para que Jesus tenha desenvolvido o efeito, nos condenado. Nós dizemos que Jesus se fornece a ele e que Jesus se fornece a ele, nos atendemos a noite e nos tivinhos. E nos sentimos inovação, nos sentimos a ele. E ele não me sobe a ele, então não se fornece a ele, mas ele não me soa. Nós temos que voltar e ver esse saco, não se forneceria, não se fornece a ele. mais é que a eva cura por viva no arpi aipone mucatu a lera e catu uma e a porra morrer com aqui e ima uso pelo nome usa engajar uma terrar o revento pão ruar o pene recruti e iso péu mó mucatu nerejá e iso péu a zero oi catu ima e a porra uma cona é a zero unico coica tu ima e a porra morro na qual corre corre correu é só pita ima é só a qual é é na eri repirre qual você pega e é eri repirre gato e recruti e iu anu pé mael zapone aé e iso péu mael zapone rejá e mucatu pão aé e iso péu a meu mucatu e meu e recruti na peza piaká catu qual reze engre re re mereze vento é pé purê nu ero vi vi e meu rau re re aipopane coberre remi mucatu e mucatu e iu anu péu vico a rui iso engre no meu e usen a e a rio e o péu a cura. Né, remi muer moer e co né, poré Moisés remi muer moer uruikó u ré. Tupã nos eng Moisés pe, que remi ré, uruquau e engau er. Nuruquau kau a é, nem mucatu arer u ré. Nuruquau kau nem re coa u er. I i o péu a. Merezavetu é hipó pá. I i o anu pé. Na pe qual, kau re coa u er. I i o péu a é. I i o péu a cacau, i i o péu a é. I i o péu a rio e engri a é. Só u muer te ca tu rio a z i o. I i o péu a é. I i o péu a rio e a pò rio a z i a é. I i i a pò mi arer u i. Te co ar e recuri. Te co nu i n u piti kau re rio pia. I i o péu a i i o ma er o mo z e sa carma e quere. I i i o péu a u rio a e w. I i o péu a u rio e u rio a e w. I i o péu a u rio i i o er. I i o péu a u i o pa now e coa u rio a rio. I i o pã e a pò rio x i i a pò rio a re o rio a e w, I i i o peu a n u eu peu a i or u rio a ir cannà e guai a la na u rio e rio a u i i i o hio a u e o ga pa rio a marcá a rio a rio a rio i o pò rio a i a pò rio a i ii a pò rio a ur m o ra uv i rio a rio a perno e reglé. E IZUPEU AEMHÉ OMONO KAR AÉ AVA ZEMONO NGAVI WOKURI E CHEWIZO SENHÉ TI I I AGAHU IZUPEU VENU JESUS AÉ AVA ZEMONO NGAVI IMANO KARAVER AÉ CURI VECAR OHO TE VESAKU CURI AIPÓ E REZERU ZAR AVA TA IRHINÉ I IZUPEU REZAR MÓNA I PÓ AVA TA IRHINÉ E MUMÉ UI REZENHIN A ERUPÍA PUNER REZERU ZAR AVA REZERU ZAR AVA REZENHINÉ I IZUPEU ELE SAQUE QUÉ ESCURETE AELZE EG KONE VECURE I IZUPEU AZERU ZAR NERHÉ IRE REZAR I IZUPEU VZEMU MEU UPENERÃGRE REZERU APEU PAN JESUS RUAR O PICURE VZEM JESUS PEU AZURE COIVER REZENHINÉ I KATU IMA E EEMUMAU PÔ IREZEU I RUPÍU IMA EVE SAQUE PUTAR MA EVANIHINÉ I RUPÍU NATU MA EVE I COPUTAR I RUPÍU IMA ERA MOANIHINÉ I I IZUPEU A MÓZI ENCUREARÉL QUAU PARA FARISEU I RUPÍU IMA E JESUS SUA QUERRÁ A EWA VENU A EMA E EEMU MEU MEI A EWA A ERIU PIPU PORANU REZERU A I PÓ RUPÍU IMA ERA MO URÉ RECORRÁU EREMU MEU I KONÉ I I UZEU PEU UZE EI JESUS WANU PÉ RUPÍU IMA IEI PEIKÓ I IWA NU PÉ NURU QUAU QUAU TUPANZE EEN URÉ URÉ PURU QUAU WERZE ENGRE REZE URÉ AZEM MO PZI REVE Na EMA EMA MÓ TUPANU ZEPUIK UER MÓ PÉ NURÉ OURE QUAU KATOU TUPANZE EEN URÉ PZEM MOA UI REVE NA PERUSÁRU QUAU IZE ENGRE A ERIU PIPU NAP PECATOU QUAU TUPAN PE A ERIU PIPU ZEPUIK BUTAR PAN NURÉ NURÉ A CIDADE NO BRASIL